De DJ Dazinho tá tocando Deixe seu corpo balançar Toca a tocada bolada Vai caralho Vai, vai, senta Isa na ponta da ponta da pica Vai, vai, senta Isa Eu vou mandar só pra Carol Que gosta de vim pular Ela pensa que eu sou cavalo em cima de mim Que ela quer montar Vem no cavalo tá Ela pensa que eu sou cavalo Em cima de mim que ela quer montar Vai, vai na cavalgada Que eu vou encaixando a piroca sem dó Vai, vai na cavalgada Que eu vou encaixando a piroca sem dó Ela pensa que eu sou cavalo em cima de mim Mas de mim ela quer montar Vem no cabalgar Vem, vem no cabalgar Pocotó, você me pira, eu safado E eu penetro sem dó DJ Dazinho tá tocando Deixa o seu corpo balançar Toca a tocada bolada Toca a tocada bolada Vai, vai, sinta Iza na ponta da pica Vai, vai, sinta Iza na ponta da pica Vai, vai, sinta Iza Eu vou mandar só pra Carol que gosta de vim pular Ela pensa que eu sou cavalo em cima de mim que ela quer montar Vem no cavalo dar, vem, vem no cavalo dar, vem, vem no cavalo dar Ela pensa que eu sou cavalo em cima de mim que ela quer montar Vai na, vai na cavalgada que eu vou encaixando a piroca sem dó Vai na, vai na cavalgada que eu vou encaixando a piroca sem dó Vai na, vai na cavalgada que eu vou encaixando a piroca sem dó Ela pensa que eu sou um cavalo em cima de mim Ela quer montar, vai Nem no cabalga, ei Nem no cabalga, pô, pô Você me pira, eu safado E eu penetro sem dó